O importante a reforçar aqui é o alerta para o diagnóstico, porque entre milhares de condições raras e de displasias ósseas, temos a XLH, em que há, felizmente, a possibilidade das pessoas poderem ter acesso a um medicamento órfão, que tem um efeito muito significativo no bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Ao contrário da grande maioria das condições raras, mais de 95% ainda continuamos com um número muito significativo, temos esta displasia óssea que tem, felizmente, acesso a um medicamento já aprovado centralmente e a nível nacional em processo de preço-reembolso, mas já acessível a crianças e adultos com XLH. E, havendo esta possibilidade, é sumamente importante que as pessoas tenham um diagnóstico atempado e o mais celdo possível e facilitado, depois, também, a referenciação para uma consulta multidisciplinar, em que sejam acompanhadas com foco nas suas necessidades específicas, mas, essencialmente, tenham este acesso rápido e eficaz a um medicamento que já está disponível para elas. Por mais que me tente pôr na pele das pessoas e conhecendo várias pessoas com XLH, crianças e adultos, vejo que o impacto cursa muito com a mobilidade, com a dor, com as alterações das atividades da vida diária, com as dificuldades em gestão desta mobilidade, acessibilidade e dor, e, depois, também, com uma componente que, em algumas pessoas, é mais carregada, que são pessoas que têm uma afeção musculosclética muito mais impactante, porque houve um avanço da doença muito significativo, ou não foram diagnosticadas e não tiveram acesso a um tratamento convencional com o tempo, ou já houve alterações também na evolução da própria condição. Por isso, temos aqui uma condição rara que, por ser rara, já aumenta muito as dificuldades de acesso a cuidados diferenciados, mas, no dia-a-dia, estamos a falar em pessoas que, quando não têm acesso, ou que tenham problemas no tratamento convencional, ou ainda não têm acesso a um tratamento inovador, têm um vasto número de situações a nível de audição, a nível dentário, a nível articular, que lhes causa muita... até posso dizer incompatibilidade com muitas atividades da vida diária, e, se forem pessoas já adultas, com uma vida pessoal-familiar, que tenham uma própria família, é algo que é muito exigente para a pessoa e também para a família. O apoio é muito lato. Pode ser um apoio muito personalizado. Falamos muito em medicina personalizada e cuidados personalizados, e, de facto, vai de encontro às necessidades diferenciadas de cada pessoa, mesmo que tenha a mesma condição genética. Eu reforço a ideia do diagnóstico. É absolutamente prioritário. Enquanto não houver diagnóstico, as pessoas andam perdidas no sistema. E, se andam perdidas no sistema, muitas delas não têm acesso a, por exemplo, benefícios descais. Questão de direito. e que podem, de facto, facilitar muitos componentes da sua vida pessoal e profissional e familiar. E também um apoio de contato, por exemplo, com outras pessoas que vivam a mesma condição e possam ter uma proximidade mais... seja mais enriquecedora e também importante para o seu desenvolvimento interpessoal, porque viver com uma condição destas que, se não está diagnosticada, há muitas dúvidas que continuam e que permanecem, e a pessoa pode ter muito mais do que um impacto físico e médico, mas um impacto psicoemocional muito grande. E enquanto não houver este diagnóstico, enquanto não houver este contacto com outras pessoas que tenham experiências semelhantes, com grupos e comunidades também, que não tenham acesso a um conjunto de profissionais de saúde, muito para além de médicos, terapeutas, fisioterapeutas, professores ocupacionais, que possam ajudá-los a melhorar a sua vida diária, os problemas podem ir acumulando. Portanto, em termos de apoio, há vastíssimos e dependem muito da necessidade da pessoa, mas, essencialmente, a partir do momento em que há um diagnóstico, já há um fio condutor. E a reforça que, de facto, esse é o ponto-chave. No meio de tantas situações, doenças e condições raras, obviamente que é muito complexo que os profissionais de saúde que não sejam especialistas numa área ou que não estejam tão despertos, possam fazer um diagnóstico atempado. O importante é referenciar. E isso talvez é o meu ponto 2 de prioridades de ação. se não é o primeiro, que é quando um profissional de saúde encontra um caso para o qual continua com dúvidas do que é que se trata. É importante procurar quem é que pode orientar este caso. Na XLH ainda são muitos nefrologistas que são na primeira linha de acompanhamento de pessoas com XLH. Contudo, há uma necessidade multidisciplinar de acompanhamento. O que tem, por outro lado, o diagnóstico atempado, que, de facto, quanto mais tarde o diagnóstico, maior é o impacto físico que a doença tem no corpo e na mente da pessoa. O importante é que, quando há dúvidas e quando há questões, os profissionais possam considerar que haja alguém em que devem referenciar, sejam especialistas ou não especialistas. E eu penso que esse é um dos grandes problemas que ainda cruzamos na nossa sociedade profissional. profissional, não só cá, mas em muitos outros lados, que é uma referenciação muito abaixo do desejo. Não podemos saber tudo. E quando estamos a falar em condições ou doenças raras, há grupos que se vão diferenciando por algum motivo, porque são raras. Portanto, não podemos esperar que em 20 hospitais do país há especialistas para a XLH como qualquer outra condição rara. e, a partir do momento em que há uma indicação que há possibilidade deste diagnóstico, há que referenciar. Felizmente vejo que os promotores de investigação a nível da indústria farmacêutica e promotores de ensaios clínicos e que vão avançando com a investigação vão muito para além de um resultado fisiológico e médico. Há cada vez mais a necessidade de perceber o que é que as pessoas e as comunidades com determinada experiência têm a dizer, o que é que é impactante, ou mais impactante ou menos impactante, em determinada condição. e a Cuiacrim, como tem um foco nesta disposia, tem feito o seu trabalho, como felizmente se tem visto cada vez mais na indústria farmacêutica. E o trabalho da empresa tem sido muito também direcionado na atenção às pessoas, à comunidade, a perceber os problemas, a procurar também criar fontes de investigação que vão para além da investigação clínica. E isso, quando se investiga e quando se produz conhecimento, está-se a avançar no tempo e está-se a avançar no tipo de informação que as pessoas podem ter acesso e mais profissionais de saúde. Portanto, eu só vejo como vantajoso ter esta empresa e a maioria das empresas farmacêuticas mais atentas a vários outros aspectos que estão relacionados com a condição e, sinceramente, a pessoa e o grupo de pessoas que a vive. E não ser algo tão linear como produzir ou desenvolver um medicamento ou uma terapêutica com um princípio fisiológico e sem olhar para mais nada. Portanto, hoje, felizmente, no século XXI, no ano em que estamos, há uma consciência de responsabilidade social mais capacitada da indústria farmacêutica e também com uma abertura maior para a partida da informação que vão gerando, sempre com algumas limitações, de acordo com cada empresa, com as suas políticas internas, mas com uma abertura cada vez maior e também de apoiar várias iniciativas que podem beneficiar as pessoas que vivem com a condição em que esta empresa se está a dedicar. portanto, estamos num tempo muito mais favorável da investigação. Temos uma doença rara, uma condição rara que tem que, em comparação à maioria, tem uma vantagem terapêutica única. conhecendo o processo investigacional, o tempo que demora, que é muito maior do que as pessoas podem, muitas vezes, esperar, que há que zelar por inúmeras condicionantes que estão relacionadas com a investigação. existindo hoje, em 2023, um medicamento que já está acessível a pessoas em Portugal há 2 ou 3 anos, começou com crianças e, recentemente, com adultos, e que tem uma eficácia terapêutica muito significativa, porque, sim, existem muitos medicamentos designados como órfãos, que são aprovados centralmente e depois nacionalmente, e que são direcionados para doenças raras, que têm uma ação muito específica para um aspecto da doença ou para uma redução de um fator impactante. Não curam, não há tratamentos curativos, mas há tratamentos que fazem, cujo objetivo é reduzir o impacto da doença. E este aqui, de facto, pelo contato que tenho tido próximo com muitas pessoas que têm este diagnóstico, na Ando e em parceiros da Ando a nível europeu e internacional, os relatos que ouço é que, de facto, o resultado na globalidade tem sido muito positivo no bem-estar, no bem-estar, na mobilidade, na redução de dor, na melhoria também da componente física da pessoa e quase normaliza a sua vida. vejo as crianças que nós acompanhamos na Ando que, a partir do momento em que começaram a fazer esta terapêutica, passam quase despercebidas no meio dos seus pares. Isto é uma vantagem tão tremenda, tão incrível para aquela criança, mas mais ainda para os pais daquela criança que lidaram com um diagnóstico raro e depois foram afortunadamente confrontados com uma resposta eficaz. e isso faz uma diferença tremenda na vida da própria pessoa como na vida da família que a acompanha. Nas pessoas adultas, os resultados também têm sido muito positivos, portanto, hoje em dia, em pouquíssimas condições raras que existem, a XLH sobressai com aquela entre as várias que têm uma solução terapêutica que tem, de facto, um efeito muito significativo e que se prevê que continua assim ao longo dos anos de toma.